Olá, amores! Tudo bem com vocês? Pessoal, gente, hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês o que eu achei desses últimos lançamentos aí, né? Que são perfumes que foram criados para ser usados no dia dos namorados. Eu tenho aqui na minha coleção, que eu comprei, o Beijo de Humor, que veio com o Elixir, né? Que dá para você misturar os dois e ter uma fragrância, assim, diferenciada. Ele veio com a proposta, assim, de ser um perfume que, quando você sente a fragrância, dá aquela vontade de beijar. Já eu conto para vocês, né? Se dá essa vontade mesmo. Eu tenho também o Coffee Sense de Boticário, que é um dos mais últimos lançamentos aí, né? E o Egeo Vanilla Vibe. Gente, se a minha voz saiu um pouco estranha, não liguem, tá? Porque essa semana eu acordei, assim, resfriada. E como eu já senti vários cheirinhos aqui, então dá aquela sufocada, né? Mas eu não queria deixar de gravar esse vídeo para vocês. Principalmente, né, porque é um vídeo, assim, de autoajuda. Vou comentar primeiro, gente, do Beijo de Humor, que foi o primeiro que eu adquiri. É um perfume, assim, que eu gostei, mas não agrada facilmente a todo mundo. Ao mesmo tempo que eu vi pessoas que gostaram, eu ouvi, assim, muitas pessoas que também não gostaram dessa fragrância. Então, eu não indico, tá bom? Comprar sem conhecer. Pede uma amostrinha para a sua revendedora. Eu acho que na revista, se a sua revendedora não tiver, dá para você fazer o pedido e comprar também, tá bom, gente? A amostrinha. Não indico de maneira nenhuma comprar esse perfume no blind. E o que eu achei dessa fragrância, gente? Nem vou borrifar aqui agora, porque eu já senti a fragrância, né? Está até ardendo um pouquinho o meu nariz. Porque esse perfume aqui, gente, ele é muito forte. Poucas borrifadas já é o suficiente, porque ele é bem intenso mesmo. É aquele perfume, sabe, verdadeira bombinha. Ele fica, assim, na minha pele, assim, ele gruda no osso. Sério, ele só sai depois que você toma banho e ali sai o perfume. E se brincar, gente, mesmo após que você tomar banho, o perfume está ali grudado na sua pele, viu? E o que eu achei dessa fragrância, gente? A proposta dele, né, é um perfume, assim, que dá vontade de beijar. Já falo para vocês que isso daí é marketing, viu? Porque eu usei esse perfume e eu não senti essa vontade de beijar, não, viu? Nem usando o Elixir junto com o perfume, né? Que dá uma fragrância, assim, mais diferente. E quando eu borrifo esse perfume, gente, eu sinto, assim, ele bem frutalzinho, sabe? Ele tem o DNA um pouquinho daquele humor vermelho, que eu acho que é o humor primeiro. Uma coisa assim, gente. Mas qualquer coisa eu deixo um nome aqui na tela para vocês. Ele tem o DNA um pouco daquele humor, que é um perfume, assim, bem diferente. Que também não agrada a todo mundo, né? Todo mundo achava que esse perfume aqui seria um perfume, assim, como é para o dia dos namorados. Mais sensual, né? Ou um perfume, assim, mais docinho, gourmand. E eu não senti isso nessa fragrância. Por mais que ele tenha notas, né? De cacau. Quando eu borrifo esse perfume, gente, eu sinto ele bem frutado. É uma ameixa. Ameixa não, ameixa. Assim que eu borrifo, eu sinto muito presente esse cheirinho da ameixa. Não é aquela ameixa que lembra o ameixa negra de Oboticário, não, tá, gente? É uma ameixa, assim, como que eu posso falar? Suculenta, porém mais fresca. E isso só, gente, quando você borrifa o perfume. Porque quando ele vai evoluindo, ele vai mudando, assim, totalmente. Porque quando eu borrifo, ele é bem adocicadinho. Mas não é aquele adocicado, gente, gourmand, né? Que dá vontade, assim, de comer uma bala. Que lembra bolo. Essas coisas assim, não. É um adocicado mesmo do lado frutalzinho dele, da ameixa, viu? Eu sinto muito pimenta quando eu borrifo esse perfume. Então, ele é um pouquinho ardidinho na saída. Esse toque da pimenta acabou me incomodando um pouquinho. E conforme ele vai evoluindo, ele vai ficando muito amadeirado, gente. Bem amadeirado mesmo. Ele tem nota de cacau, mas não é aquele cacau, assim, que você já lembra chocolate. Essas coisas assim, não. O cacau dele é mais in natura. Então, assim, com a proposta pra ser o dia dos namorados. Eu acho, assim, que não combina muito essa proposta, não, viu? É um perfume bom. É um perfume marcante. É um perfume que tem um ótimo desempenho. Mas eu acho que pro dia dos namorados, gente, não casou assim perfeitamente, não, tá? E principalmente porque é um perfume, assim, que não agrada facilmente. Eu acho, assim, que ele deveria vir com a proposta de ser um perfume mais gourmandzinho, sabe? Porque é o que as pessoas, assim, a grande maioria gosta. E principalmente para o dia dos namorados, eu acho que ele deveria ter vindo assim, né? Mas não é um perfume ruim, gente. Depende, assim, muito de gosto. E gosto é pessoal, né? E você usando os dois juntos, aí muda um pouco a fragrância. Ele vai ficando um cheiro, assim, mais quente, sabe? Quando eu uso só o perfume, ele fica mais frutalzinho, com aquele fundinho amadeirado. E aí, quando eu uso o Elixir junto, gente, ele fica mais doce, fica um perfume mais quente. E o amadeirado dele parece que dá uma intensificada, viu? É um perfume que vale a pena. Eu gostei. Não indico comprar sem conhecer. Porém, com essa proposta aí que dá vontade de beijar para o dia dos namorados, eu não achei muito isso, tá bom? Outro que eu vou falar para vocês, gente, é esse daqui, ó. O Egeo Vanilla Vibe, que eu gostei muito, tanto da fragrância desse perfume, quanto, assim, pela embalagem, né, gente? Chama bem a atenção esse azul, assim, que parece aquele azul de algodão doce, sabe? De arco-íris. É muito bonitinho. E a fragrância dele, gente, eu gostei bastante. É um perfume, assim, que está sendo bastante comentado. Estão comentando com o Egeo Choque. Eu, assim, na minha opinião... Eu até fiz um vídeo falando mais detalhado sobre ele. Na minha opinião, eu não achei, tá bom, gente? Cheiro parecido. Mas, como eu sempre falo, cada pessoa vai ter sua percepção. Na minha, no meu olfato, não, viu? Só, assim, aquele lado mais cremosinho. Mas é um perfume, gente, muito delicinha. Eu sinto muito o cheirinho de baunilha. Como se fosse baunilha de sorvete. É o que eu sinto nessa fragrância. É um cheiro bem gostosinho. Ele é adocicado. Ele é gourmand. Porém, ele não é invasivo. É uma fragrância, assim, super usável. Eu gostei da proposta dele. Principalmente pra usar no dia dos namorados mesmo. Durante o dia. Se você for usar à noite, vai dar certo, viu? Eu gostei bastante. Não vou falar muito detalhado sobre notas, essas coisas, gente. Porque eu já fiz um vídeo que eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês. Que eu faço a minha opinião, tá? Uma resenha, assim, como consumidora desse perfume. E pra mim, gente, valeu super a pena. E veio, sim, com essa proposta, né? De ser um perfume pra ser usado no dia dos namorados. E o próximo perfume, gente, que veio com essa proposta, né? Foi lançado para o dia dos namorados. É esse daqui, ó. O Coffee Scent de Aboticário. Que vem nesse frasco belíssimo. Muito lindo mesmo, gente. Fora a fragrância desse perfume aqui. Que é sensacional, viu? É aquele perfume, sabe? Quente, envolvente, sensual, sexo, carnal, sabe? Para momentos a dois. É perfeito. E assim, já adianto pra vocês. Que eu achei que ele veio mesmo com essa proposta, sabe? Para o dia dos namorados. Eu gostei demais dessa fragrância, gente. É um perfume, assim, que tem um ótimo desempenho. Pra mim, ele valeu super a pena. Ele exala bem. Ele fixa bem. Porém, eu não achei que é um perfume bomba. Que incomoda. Isso, gente, é até bom, né? É um perfume, gente, que a marca até fala, ó. Eu não vou falar muito detalhado. Porque eu também tenho vídeo aqui no canal. Falando minhas primeiras impressões desse perfume, tá bom? Eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês. Fiz até algumas comparações lá, né? Com alguns perfumes que estão falando que se parecem. Então, depois vai lá conferir, gente. O Coffee Romonsense acredita que um relacionamento sempre apele para novas descobertas. Por isso, te convida a reviver o frio na barriga, a explosão dos sentidos e a liberdade entre duas pessoas. Sua fragrância traz uma receita envolvente que combina notas florais, pétalas de rosas com um ativador de desejo. Acorde olfativo com nuances amadeiradas e um toque sedutor de café caramelizado, comprovado cientificamente por aguçar o sentido, gente. E é isso mesmo, viu? Esse perfume aqui, ele é afrodisíaco, viu? Quando eu borrifo, que eu sinto, sabe? Ele tem nota de framboesas também. É bem evidente. Nossa, é uma delícia, gente. Misturado com o café caramelizado, sabe? É perfeito. Eu sinto essa nuance, né, amadeirado, porém não é aquele amadeirado intenso. Eu sinto também patchouli, mas não é aquele patchouli carregado, sabe? Misturado com as nuances das outras notas, fica um perfume, assim, gente, sedutor, gostoso de se sentir, sabe? É aquele perfume que aquece e eu gostei demais, gente, desse perfume aqui. Qual eu indico aí pra vocês? Se você quer um perfume, você gosta de perfumes adocicados, porém não invasivo, aquele perfume aí que dá pra você usar dia a dia, com certeza o Egeo Vanilla Vibe, tá bom? Agora, se você quer aquele perfume mais sedutor, mais quente, com certeza, gente, o Egeo Vanilla Vibe. E pra você que gosta, né, desse toque adocicado, mas amadeirado ao mesmo tempo, o beijo de humor, gente. Mas entre os três, eu gostei mais, gente. Na verdade, eu estou com uma dúvida, uma dúvida cruel entre o Egeo, entre o Egeo não, entre o Coffee Sense e o Egeo Vanilla Vibe. Dentre os dois... Ai, gente... Eu nem sei qual falar pra vocês, viu? Muito difícil, porque eu gostei demais. Eu vou colocar o Egeo Vanilla Vibe. Gostei mais do Egeo Vanilla Vibe. E em segundo lugar, o Coffee Sense. E em terceiro, o beijo de humor. Não sei se vocês não conseguem entender aí essa bagunça que eu fiz. Então, amores, essa é a minha opinião, né, referente a esses lançamentos. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês já testaram esses perfumes. E quais, assim, são os seus favoritos. O que vocês acharam. Super beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima.